Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mica! Horta Comunitária El Sereno Oi, sou eu, a Mica, e hoje estou na Horta Comunitária de El Sereno, em Los Angeles, na Califórnia. Aqui é onde as pessoas da comunidade vêm fazer jardinagem juntas. Ah, eu trouxe restos de comida de casa pra fazer compostagem. Vocês já fizeram compostagem? É tipo quando fazemos reciclagem pra proteger o nosso planeta. E a melhor parte? Vamos poder brincar na Terra. Prontos? Vem, vamos lá! Nossa! Olha quantas placas coloridas! Ah, estão nos dando boas-vindas em idiomas diferentes. Ah, obrigada, plaquinhas. É ótimo estar aqui. Nossa! Olha só quantas plantas! Ah, são tantas plantas que nem dá pra contar. Olha só! Todas estão na Terra. É assim que elas captam os nutrientes, pelo solo. Sabem que outros nutrientes as plantas precisam pra crescer? Ah, é isso mesmo! A luz do sol e... Ar fresco e muita água. A gente pode regar elas ou quando chove, elas absorvem a água e não precisamos regar elas. Ah, e as plantas precisam de muito espaço pra crescer. Ah, e aqui é muito espaçoso. Então, tem espaço de sobra pras plantas crescerem. Vamos, amigos, vamos continuar explorando. Porta aberta das oito ao meio-dia. Oi, eu sou a Mika. Prazer te conhecer. Oi, Mika. Eu sou a Erika. Bem-vinda à Horta Comunitária de El Sereno e Otiçunga, que significa o lugar das rosas. Que legal! E aí, Mika, você consegue dizer Otiçunga? Otiçunga! Boa! Você veio fazer compostagem? É isso aí! Perfeito! Eu trouxe umas cascas de ovo e de abacate e de banana também. Excelente! Eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Olha só, para o método de compostagem que usamos, nós precisamos de três caixas. Você adiciona os restos de comida aqui e depois colocamos uma camada marrom, que pode ser de folhas secas ou palha, em cima dos restos orgânicos, que são os restos verdes. Por mais que a banana não seja verde... É, elas são amarelas. É. E fazemos camadas de verdes e marrom, verdes e marrom, sempre deixando a camada marrom por cima da verde. E aí, depois que encher, começamos a encher a próxima caixa e misturamos tudo e adicionamos água. E depois começamos a encher a próxima caixa e misturamos tudo e adicionamos água. Mais água. E no final, fica tudo assim. Nossa! Olha só isso! Quando a pilha de compostagem está pronta para ser peneirada, é quando olhamos para ela e ela está cheia de insetos, como minhocas, besouros, grilos... Ah, é mesmo! E tem um montão. O que os insetos fazem? Eles decompõem o material, o material orgânico, e o transformam em terra fértil. E decompor significa dividir algo em partes. E quando esse processo termina, nós pegamos um punhado da pilha e colocamos na peneira. E uma vez na peneira, nós tiramos os pedaços grandes que não passam pelos buraquinhos, mas mantemos as minhocas. Caso você ache alguma minhoca, é só levar ela de volta. A gente devolve porque elas são nossas amigas. Levamos de volta para a pilha para ela continuar a produzir terra nova. E o que nós conseguimos peneirar já está pronto para plantar plantas novas. Ah, que legal! Eu vou plantar coisas novas ali do outro lado. Quer me encontrar depois, quando terminar de compostar? Claro! Eu te vejo depois. Tchau! Legal, então vamos começar. Olha só, vou começar. Nossa terra é um ótimo lugar. Para ajudá-la, vamos compostar. A compostagem é um ótimo experimento. Usamos folhas e restos de alimentos. Uou! Que legal! Pronto, agora vamos ali para aquela pilha grandona de terra. Vou pegar um pouco de terra e talvez até umas minhoquinhas. Legal! Três, dois, um... Peneirando! Peneirando! Nossa, olha só essas minhocas! Sabiam que as minhocas têm papilas gustativas espalhadas por todo o corpo delas? Prontinho! Nossa! Vamos achar a Erika para ajudar ela com a jardinagem. Já sei! Vamos até ela imitando minhoquinhas. Prontas as minhocas? Lá vamos nós! Wiggle, wiggle, squish, squish! Oi, Erika! Oi, Mika! O que você está plantando? Eu estou plantando um pouco de sementes de sálvia, um pouco de algodão bravo e uns pés de alface. Ah, eu quero ajudar! Claro! Trouxe a terra adubada? É claro! Está bem aqui! Perfeito! Vamos precisar dela! Bom, fazemos um buraco que seja do tamanho das raízes e do nosso punho. Tiramos a planta do vaso, tomando cuidado com as raízes. Nossa, olha só quantas raízes! Colocamos elas com cuidado no buraco e deixamos elas bem quentinhas com a terra adubada. Prontinho, amiga planta! Essas são boas para os polinizadores. Ah, eu sei o que isso significa! São alguns tipos de animais que voam de plantas para plantas. O pó engruda no corpo deles e eles levam para outra planta, ajudando ela a crescer. Vocês sabem quais animais são polinizadores? É isso aí! Bzz, 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 abelhas e beija-flores e borboletas e até morcegos. Isso aí! E sabe outro inseto que também é polinizador? Vou te dar uma dica. Elas são vermelhas e pretas. Sabe qual inseto eu estou falando? Joaninha? É isso aí! Olha, tem uma bem aqui! Ah, olha só uma Joaninha linda! Que fofa! Vocês sabiam que também existem Joaninhas machos? Uhum! Apesar do nome, existem machos e fêmeas. Vai pra terra! Obrigada! E você vai pra cá. Agora que já plantei tudo, queria fazer algo diferente. Ah, podemos fazer colheita? É claro que sim! Você pode colher tudo que já estiver pronto e maduro. Pronto e maduro. Entendi. Legal! Vamos nessa! Ah, tive uma ideia. Vamos colher frutas e legumes e fazer uma salada. Opa! Vamos começar aqui. Olha só! Isso é um limão siciliano. Eles estão maduros quando ficam amarelos e não verdes. Legal, limãozinho! Vem comigo! Prontinho! Pegamos dois limões. Flores? Nossa! Olha essa árvore! Que fruto será que ela dá? Ah! Eu já sei! É a goiaba! Dá pra saber se uma fruta tá madura quando ela cai no chão. Quer dizer que dá pra comer! Vamos levar goiaba pra nossa salada. Hum! Que cheiro bom! Legal! Vamos achar mais opções pra nossa salada. Hum! Guajurus! Vou pegar uns pra minha salada. Vejam só! É tão pequeno! E é de uma das minhas cores preferidas. Roxo! Vamos pro lado de cá. Já vi outra fruta. Conhecem essa fruta? Isso aí! É uma melancia. Nossa! Eu nunca vi uma tão pequena assim. Minha salada vai ficar deliciosa. Ah! Uma laranjeira! Mas essas laranjas ainda não estão prontas. Sabem como eu sei? É! É! Elas estão verdes. Ainda não estão maduras. Tchau, laranjinhas! Tchau, laranjinhas! Eu volto quando tiverem maduras. Nossa! Olha o tamanho desse cacto! Até dá pra pôr ele na salada, mas... Não! Valeu, cacto! Acho que essa eu passo. Que delícia! Morangos! Colocamos morangos na nossa salada? Legal! Um moranguinho. Dois moranguinhos. Hum... Olha só aqui! Couve! Vou querer couve na minha salada também. Já sei! Vamos fazer uma salada pra Erika? Pra agradecer por ela nos mostrar essa horta incrível. Então vamos! Oi, Erika! Oi, Mika! Eu fiz uma salada deliciosa pra você. Eba! O que tem nela? Eu coloquei melancia e goiaba e morango e couve. Hum... Já vai ser meu almoço. Mika, me ajuda com mais uma coisinha? Claro, será um prazer. Preciso espalhar essas sementes. É... Pra gente ter... Mais flores por aqui. Essa é de arroio lupine, uma flor roxa linda. E é uma das minhas cores preferidas. Olha, quando espalhamos as sementes, precisamos cantar Brilha, Brilha Estrelinha, porque acreditamos que as sementes são as estrelas da Terra. Você me ajuda? Ajudo. Ótimo. Estica a mão. Vou te dar umas sementes. Obrigada. E vamos espalhar as sementes cantando. Pra elas sentirem nosso amor. Tá pronta? Estou. Brilha, Brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, Brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Nossa, foi tão divertido. Obrigada, obrigada. Claro, não precisa agradecer. Pode ser o que quiser. Legal, tchau, tchau. 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 Hoje foi incrível. Nós fizemos uma compostagem ótima com minhocas, plantamos uma horta e colhemos frutas e legumes deliciosos pra uma salada. Que dia mais incrível. Espero que vocês tenham se divertido. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome juntos? M-E-E-K-A-H Mica Legal, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Venha pessoal, aprender é legal. Mica, Mica Vamos te ensinar Que vontade de gritar Mica Tchau, tchau. Tchau!